É como aquele que sobre a rocha edificou Caíram as chuvas e o rio transportou Soprou o vento e enfureceu Mas ele firme sobre a rocha permaneceu E aquele que ouviu a palavra de Deus Mas não viveu sobre a areia construiu E sua vida destruiu Amém! João, capítulo 8, o título diz A Mulher Adútera Mas antes, eu quero que você entenda Que nas tempestades, nas tribulações que você enfrenta Nos desertos que você enfrenta Nem sempre, no momento da tempestade Você verá o Senhor Jesus Mas isso não significa que o Senhor Jesus Não esteja lhe vendo na tempestade Os discípulos estavam no barco No meio de uma tempestade Jesus estava lá no monte orando Mas os discípulos não viram Jesus Mas Jesus estava vendo os discípulos Numa outra tempestade, Jesus estava no barco Com os discípulos Dormindo E no meio da tempestade Os discípulos foram chamar Jesus Foram acordar Jesus Nós estamos perecendo Nós estamos afundando Mas numa outra passagem Eles estavam sozinhos no barco No meio da tempestade Jesus não estava no barco Jesus Veio depois andando Sobre as águas Então nem sempre Na tempestade Você vai ver Jesus Mas Jesus está te vendo Jesus Ele está De olho em você E se você permanecer Confiante Se você permanecer Obedecendo Se você permanecer Sendo fiel Na tempestade Na tribulação Pode ter certeza Que Jesus vai aparecer Que Jesus vai chegar Para te socorrer Para te ajudar Quando Os discípulos Viram Jesus Andando sobre as águas Pensaram a princípio Que era um fantasma Jesus se apresenta E diz Sou eu Pedro Imediatamente diz Se és Tu manda inter contigo E Jesus disse Vem Ele sai do barco E começa a andar Sobre as águas Mas porque ele observou O tamanho das ondas Porque ele observou A força do vento A Bíblia diz Que mesmo do lado De Jesus Ele teve medo E afundou Mas ele estava Do lado de Jesus Tem gente Que está dentro Da igreja Tem pessoas Que estão Do lado do Senhor Jesus Estão afundando Porque deixam De olhar Para Jesus Para olhar Para a pandemia Para olhar Para a crise Para olhar Para onde Não deveriam olhar Deixam de olhar Para Jesus E se submetem Aos pensamentos Ou ideias De pessoas Que não tem nada A ver com a fé E mesmo na igreja Ou mesmo do lado De Jesus Elas afundam E Jesus Estendendo a mão Pegou Pedro Pela mão E trouxe ele Para o barco Chamou a atenção dele Homem De pequena fé Por que duvidaste? Para algumas pessoas Que mesmo estando Com Jesus E estão afundando Jesus está dizendo hoje Por que você tem duvidado? Por que você não permaneceu Olhando para mim? Por que você tirou Os olhos Da minha palavra? Por que você tirou A visão Os olhos Do altar Da obediência E começou a olhar Para onde Não deveria olhar? Começou a observar O que você Não deveria observar? Todas as vezes Que você olhar Para onde Não deve Você vai afundar Você vai afundar Eu lembro Que Deus falou Com Moisés O seguinte Manda Os homens Espiarem A terra prometida Manda eles irem Está lá em números isso E vão verificar A terra Que manda Leite e mel Que eu prometi A vocês Que vocês sairiam Do Egito Vocês sairiam Da escravidão E iam entrar Na terra Manda doze homens Espiarem a terra Moisés chegou Para os doze E disse assim Vocês vão lá Na terra Vocês vão ver Se tem inimigos Se são fortes Se são fracos Se são muitos Se são poucos E etc E etc E etc Toda vez que o líder Mandar os seus liderados Olhar Para onde Deus não mandou Olhar Ele vai Atrasar O plano de Deus Ele pode Ele não pode Frustrar O plano de Deus Mas ele pode Atrasar O projeto De Deus Deus não mandou Moisés Falar com os doze Para ver se tinha inimigo Se não tinha inimigo Deus mandou eles Olharem a terra Para ver A terra Que de fato Manava leite e mel E Moisés Mandou eles Olharem Para onde Não deveriam olhar Aí os dez Voltam E dizem A terra É muito boa Mas os inimigos São fortes São poderosos São gigantes Nós vamos morrer Nós não vamos entrar Dez dos doze A Bíblia diz Que desesperaram O povo Dez dos doze Desesperaram As pessoas Só Josué E Caleb Disseram Se Deus Se agradar De nós Nós vamos Entrar na terra Se Deus Se agradar De nós Nós vamos Entrar nessa terra Vamos devorar Os nossos inimigos Como se fosse Um pedaço de pão Mas porque Os dez Desesperaram O povo E o povo Creu Nos dez E não Acreditou Em Josué E em Caleb A Bíblia diz Que eles ficaram Quarenta anos Rodando no deserto E não achavam Mais a terra Prometida Quarenta anos Vivendo no deserto Eles estavam Perto da terra Tanto que os doze Foram lá Espiar a terra Mas depois Eles não achavam Mais a terra Só porque Eles Olharam Para onde Não deveriam Olhar Então se você Tirar os seus olhos Do Senhor Jesus Se você Deixar de ser Fiel ao Senhor Jesus Se você Deixar de obedecer A palavra De Deus Quando nós Falamos De dízimo Quando nós Falamos De oferta De fidelidade A Deus Se você Não for Fiel A Deus Você fica Dentro da igreja Até Orando Jejuando Mas você Fica rodando Rodando E nunca Chega Ao seu objetivo Nunca Chega Ao destino Então Cuidado Para onde Você Olha Cuidado Onde você Coloca a sua Confiança Sua fé Pedro Do lado De Jesus Afundou Porque olhou Para o vento Para a tempestade Os Dez Dos doze Espias Olharam Para os inimigos E não olharam Para os frutos Da terra Para o que Deus Tinha prometido Porque Se Deus Já tinha feito Tantas maravilhas Abrindo o mar Operando Tantos milagres O que eram Os inimigos Era só Dar um estalo Do dedo Que eles Caíam mortos Era só Confiar Era só Crer Mas a geração Que não Creu Não entrou Na terra Aqui em João 8 O título Diz A mulher Adútera E essa Mensagem Aqui tem Um leque Para a gente Observar De ensinamentos Do Senhor Jesus Todos nós Conhecemos Essa passagem Todos nós Ouvimos falar Da mulher Que foi Pega em Adutério E que Queriam Apedrejá-la Porque a lei Dizia isso Aquele que era Pego em Adutério Podia ser Apedrejado Em público Mas aí a bíblia Diz assim Jesus Entretanto Foi para o monte Das oliveiras De madrugada Voltou novamente Para o templo E todo o povo Ia ter com ele E assentado Os ensinava Os escribas E fariseus Trouxeram A sua presença Uma mulher Surpreendida Em Adutério E fazendo-a Ficar de pé No meio De todos Disseram A Jesus Mestre Esta mulher Foi apanhada Em flagrante Adutério E na lei Nos mandou Moisés Que tais Mulheres Sejam Apedrejadas Tu Pois Que dizes Isto Diziam Eles Tentando-o Para terem De que O acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia Na terra Com o dedo Como Insistissem Na pergunta Jesus Se levantou E lhes disse Aquele Que dentre Vós Estiver Sem Pecado Seja o Primeiro Que lhe atire A pedra E tornando A inclinar-se Continuou A escrever No chão Mas Ouvindo eles Esta resposta E acusados Pela Própria Consciência Depois você deve Grifar Esse trecho E acusados Pela Própria Consciência Foram Se retirando Um Por um A começar Pelos mais velhos Até os últimos Ficando Só Jesus E a mulher No meio Onde estava Erguendo-se Jesus E não Vendo a Ninguém Mas E não Vendo a Ninguém Mais Além da Mulher Perguntou-lhe Mulher Onde Estão Aqueles Teus Acusadores Ninguém Te condenou Respondeu Ela Ninguém Senhor Então Lhe disse Jesus Nem Eu Tampouco Te condeno Vai E não Peques Mais Nós Queremos Misericórdia Mas nós Não temos Misericórdia Das pessoas Nós Queremos Ser Perdoados Mas nós Temos Dificuldade De Perdoar Você Vê Que Quando Ela Foi Pega Em Adutério Os Homens Imediatamente Levaram Ela Até Jesus Cada Um Com Uma Pedra Na Mão Pronto Para Matar Aquela Mulher Pronto Para Condená-la E Insistiram Com Jesus Para que Jesus Falasse Alguma Coisa A respeito Da Lei Porque A lei Garantia Isso A lei Dava A eles A condição De Apedrejá-la De Matá-la Mas Jesus Estava Ali Tranquilo Enquanto Estavam Todos Os Homens Nervosos Indignados Com Pecado Daquela Mulher Indignados Com A situação Que Eles Estavam Vivendo E Querendo Matá-la Querendo Apedrejá-la Jesus Estava Tranquilo Escrevendo No chão Há quem Diga Na teologia Que Jesus Estava Escrevendo Os Pecados Daqueles Homens Que Jesus Estava Escrevendo Falsidade Infidelidade Mentira Jesus Estava Tranquilo Escrevendo E Eles Insistindo E Aí Jesus Disse Se Ninguém Aqui Tem Pecado Pode Ser O Primeiro A Tirar A Pedra Jesus Estava Dizendo Para Eles O Seguinte Eu Não Estou Dizendo Que Ela Não Tem Que Ser Apedrejada Eu Não Estou Dizendo Que A Lei De Moisés Está Errada Mas Eu Estou Dizendo Que Tem Mais Gente Aqui Para Levar Pedrada Tem Mais Pessoas Aqui Que Precisam Também Ser Apedrejadas Que Estão Apontando O Erro Do Irmão Mas Estão Vivendo Pior Que Ele Pessoas Que Não Estavam Ou Não Foram Pegas No Adutério Mas Estavam Fazendo Pior Do Que A Mulher Adútera Porque Estavam Condenando E O Senhor Jesus Não Veio Para Condenar O Senhor Jesus Vai Ser O Nosso Juiz Mas Por Enquanto Ele É O Nosso Advogado Por Enquanto Ele Nos Defende O Espírito Santo Leva As Nossas Orações A Deus Com Gemidos Inexpremíveis E A Bíblia Diz Que Quando Jesus Falou Quem Não Tem Pecado Atire A Primeira Pedra Acusados Pela Própria Consciência Eles Foram Embora Todas As Vezes Que A Tua Consciência Pesar Te Acusar Não É O Espírito Santo Que Faz Isso Não É O Senhor Jesus Que Faz Isso Porque Porque O Espírito Santo Ele Não É O Acusador Ele É O Consolador O Que Esses Homens Deveriam Fazer Na Hora Que Caísse A Ficha Peraí Eu Estou Querendo Jogar Pedra Nela Mas Estou Vivendo No Pecado Eu Estou Cometendo O Pecado Que Ela Cometeu Mas Estou Pecando Também Estou Vivendo De Uma Forma Ilícita Também Então Se Eles Se Eles Falassem Ó Senhor Nos Perdoa Porque A Gente Estava Vivendo Pior Do Que Ela Querendo Apedrejar Só O Fato De Querer Apedrejar A Gente Estava Vivendo Pior Do Que Ela Porque A Gente Estava Condenando Então Nos Perdoa Nós Vamos Ficar Aqui Contigo O Arrependimento Deixa Você Com Jesus A Consciência Pesada Afasta Você De Jesus Tem Gente Que Pecou Que Errou Que Falhou E Porque A Consciência Acusa Porque A Consciência Fica Martelando O Diabo Fica Acusando Ela Se Afastou De Jesus E Até Hoje Não Conseguiu Voltar Ela Saiu Da Presença Do Senhor Jesus Porque Errou Falhou Porque Pecou Porque De Alguma Maneira Ela Pisou Na Bola Com Jesus E Ela Pensou Que O Senhor Jesus Fosse Apedrejá-la Ela Pensou Que O Senhor Jesus Fosse Acusá-la Ela Pensou Que O Senhor Jesus Fosse Apontar O Dedo Para Ela E Ela Saiu Da Presença Ela Saiu De Perto De Jesus Com A Sua Consciência Pesada 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 Ela Está Viver A Mercê Do Diabo Ela Está Vivendo Hoje No Inferno Ela Está Vivendo Hoje No Pecado Porque A Consciência Pesada De Você Já Errou Já Não Tem Mais Salvação Para Você Mesmo Então Agora Enfia O pé Na Jaca Você Já Falhou Mesmo Você Já Entristeceu O Espírito Santo Já Entristeceu O Senhor Jesus Não Tem Mais Perdão Vive Agora Conforme O Diabo Quer Que Você Viva E Essa Pessoa Hoje Com a Consciência Pesada Ela Não Consegue Mais Voltar Ou Se Aproximar De Jesus Com a Consciência Pesada Ela Não Consegue Mais Ser Fiel No Dízimo Com a Consciência Pesada Ela Não Consegue Mais Perdoar Nem Se Perdoar Com a Consciência Pesada Ela Não Consegue Mais Ter Vida Com Porque A sua Consciência Vem Martelando Vem Acusando Vem Condenando E Fez Com que Ela Se Distanciasse Do Senhor Jesus Quando Você Vê A pessoa Dizendo Assim Minha Consciência Está Pesada Minha Consciência Está Me Condenando Ela Pensa Que É o Espírito Santo O Espírito Santo Eu Vou Repetir Ele Dá A Você O Discernimento Do Seu Erro Para Você Se Arrepender E Abandonar O Erro Para Você Se Humilhar Ficar Com Jesus E Se Arrepender Do Seu Pecado Porque Ele Disse Para Mulher Cadê Os Teus Acusadores Fora Embora Mas Eles Não Te Condenaram Ela Disse Não Jesus Falou Nem Eu Te Condeno Nem Eu Vou Jogar Pedra Em Você Jesus Poderia Apedrejá La Jesus Poderia Estender O Dedo Para Ela E Acusar Acabar Com A Raça Dela Como Você Foi Fazer Uma Coisa Dessa Você Não Sabia Não Estava Na Lei Você Tinha Consciência Disso Mas Jesus Disse Para Mulher Vai E Não Peques Mais Jesus Não É Conivente Com Pecado Mas Quando Você Se Arrepende Ele Te Perdoa Ele Tem Compaixão Ele Tem Misericórdia Você Sabe Sabe Que Mãe De Bandido Sujeito É Bandido Para Todo Mundo Ele Não Presta Mas Para Mãe Dele Presta A Mãe É Mãe A Mãe Vai Amá-lo Em Toda E Em Qualquer Situação Mesmo Ele Sendo Bandido Porque É o Amor De Mãe O Pai Que é o Senhor Jesus Ele Tem Esse Amor A Gente Pode Viver No Erro Ter Vivido No Pecado A Gente Pode Ter Vivido Distante Dele Afastado Dele Longe Dele Mas Quando A Gente Aparece Com Coração Contrito Quebrantado Deus Ele Se Derrama Ele Disse Para Os Discípulos Eu Vou Para Junto Do Pai Mas Eu Não Vou Deixar Vocês Orfãos Não Eu Enviarei O Espírito Consolador Ele Chama O Espírito Santo De Consolador Por que Ele Não Disse Assim Eu Vou Enviar O Espírito De Força De Poder Porque O Espírito Santo Consola O Espírito Santo É Isso Que Ele Diz Vai Não Peques Mais O Espírito Santo Ele Diz Tem Salvação Para Você Sim Tem Jeito Para Você Sim Mas Ao invés De Você Se Quebrantar De Você Descer Aos Pés De Jesus Se Humilhar Muitos Acusados Pela Consciência Vão Embora Se Afastam Se Distanciam De Jesus E Se Você Estava Vivendo No Pecado Se Você Estava Vivendo Na Infidelidade Se Você Era Aquela Pessoa Que Vivia Apedrejando Os Outros Vivia Acusando Os Outros Vivia Apontando O dedo Para os Outros Tentando Tirar O cisco Do olho Do Outro Mas Não Estava Enxergando A trave Que Estava No Teu Olho Hoje O Senhor Jesus O Espírito Santo Está Te Dando Uma lição Jesus Está Dizendo Nem Eu Condeno Essa Pessoa Quem É Você Para Condenar Nem Eu Jogo Pedras Nela Eu Vim Para Salvar O Perdido Eu Não Vim Para Perder Eu Vim Para Salvar O Perdido Nem Eu Condeno Quem É Você Para Condenar Jesus Está Dizendo Para A gente Eu Não Condeno Quem São Vocês Para Condenar Então Se Você Estava Vivendo No Pecado E Você Decide Mudar Se Arrepender Se Consertar Jesus Diz Para Você Hoje Vai E Não Peques Mais Vai E Não Peques Mais Jesus Não Está Perdoando Para Você Cometer O Mesmo Erro Porque Quando Há Arrependimento Sincero Há O Abandono Do Pecado Aí A Continuação Diz Jesus A Luz Do Mundo De Novo Lhes Falava Jesus Dizendo Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Andará Nas Trevas Pelo Contrário Terá A Luz Da Vida Se Você Segue O Senhor Jesus Você Anda Na Luz Ou Seja Você Anda A Luz Da Palavra Dele Você Anda Conforme Ele Orienta Se Desviando Do Mal Se Desviando Do Pecado Se Desviando Das Más Conversações Se Desviando Dos Maus Pensamentos E Você Não Anda Nas Trevas Não É Seguir Jesus Vivendo Nas Trevas Vivendo Conforme O Diabo Quer Vivendo Com Mágoa Com Malícia Com Maus Olhos Vivendo No Pecado Vivendo Na Impureza Na Malícia Mas É Andar Com Jesus Seguindo A Luz O que Que Diz A Palavra Dele A Bíblia Diz Que Nós Temos Que Crer Como Diz A Escritura Nós Não Temos Que Crer Como Nós Queremos Crer Nós Não Temos Que Crer Como Nós Achamos Que Devemos Crer Aquele Que Crer Como Diz A Escritura Do Seu Interior Fluirá Rios De Água Viva Então O que Que Diz A Escritura Eu Não Posso Viver No Pecado Então Tenho Que Abandonar O Pecado A Escritura Diz Que Eu Tenho Que Ser Fiel No Dízimo Mas Eu Acho Que Não É Bem Assim Mas O que Diz A Escritura Que Eu Tenho Que Ser Fiel Então Eu Serei Fiel Independente Do Que Acho Do Que Penso Ou Do Que Acham Ou Pensam Sobre Isso O que Diz A Escritura Que Eu Tenho Que Andar Na Luz Então Eu Andar Na Luz É Para Seguir Jesus Eu Vou Seguir Jesus Nem Que Eu Tenho Que Esmurrar Minha Carne Mas Eu Não Vou Fazer A Vontade Da Minha Carne Eu Vou Fazer A Vontade Do Senhor Jesus Se A Sua Consciência Estava Te Afastando De Jesus Jesus E Não Se Afaste Dele Fique Em pé Por Favor Você Vai Fazer A Sua Oração Analisando A Sua Consciência Porque Eu Sei Você Sabe Se Estamos Ou Não Na Luz Você Sabe Se Está Ou Não Na Luz E Se Você Chegar A Conclusão Que Você Não Está Na Luz Então Saia Das Trevas Abandone Aquilo Que São Trevas Se Afasta Do Que Você Tem Que Se Afastar Para Você Viver Na Luz Se A Tua Mão Esquerda Te Faz Tropeçar A Bíblia Diz Corta Ela Não É Que Você Tem Que Cortar O Braço Não Mas Corta Aquilo Que Estava Afastando Você De Jesus Corta Aquilo Que Estava Distanciando Você De Jesus Essa Amizade Estava Vou Cortar O Que Mais Está Te Tirando Da Presença De Jesus Se Afasta Corta E Se Aproxime De Jesus Você Vai Se Arrepender Dos Erros Das Falhas E Aí Depois Nós Vamos Participar Do Corpo E Do Sangue Do Senhor Jesus Fazendo Uma Aliança Com Ele Um Com Com Senhor Jesus Através Do Sangue E Do Corpo Dizendo Para Jesus Eu Vou Permanecer Contigo Em Toda E Em Qualquer Situação Eu Não Vou Me Afastar Do Senhor Eu Não Vou Me Distanciar Do Senhor Como Aqueles Que Acusados Pela Consciência Se Afastaram Se Distanciaram O Senhor Jesus Ele É Misericordioso Ele Ele Não Te Condena Ele Te Salva Se Você Se Arrepender Hoje Ele Te Perdoa Hoje E Quem Sabe O dia Que Vai Morrer Quem Sabe O dia Que Jesus Vai Voltar Ninguém Sabe Esses Homens Que Se Afastaram Acusados Pela Consciência Se Morressem Naquele Dia Perderiam A Salvação Se Você Morreu Hoje Para Onde Vai A Sua Alma Se Você Morreu Hoje Para Onde Vai A Sua Alma O Corpo Vai Para O Cemitério Volta Ao Pó Mas Você Que Está Dentro Desse Corpo Vai Para Onde O Que Adiantou O Orgulho Que Adiantou Você Condenar Todo Mundo Se Julgando Melhor Que Os Outros Que Quando Você Condena Você Se Julga Perfeito Quando Você Não Tem Misericórdia Você Acha Que Não Vai Precisar De Misericórdia Um Dia Feche Os Olhos Coloque As Mãos No Seu Coração E Analise A Sua Consciência O Que A Sua Consciência Te Diz Onde Você Vinha Falhando Onde Você Vinha Errando Pecando Você Estava Olhando Para Onde Não Deveria Olhar Você Tirou Os Olhos Do Senhor Jesus E Começou Olhar Para Onde Não Deveria Para A vida Dos Outros Para Os Problemas Para As Dificuldades E Isso Fez Você Afundar Espiritualmente Isso Fez Você Se Afastar Do Senhor Jesus Meu Pai Esses Homens Nessa Passagem Acusados Pela Própria Consciência Se Se Afastaram Do Senhor Se Distanciaram Tem Gente Agora Meu Pai Bem Longe Do Senhor Tem Tem Pessoas Que Porque A Consciência Pesou Ao Invés Dela Se Arrepender Se Humilhar Ao Invés Dela Se Quebrantar Ela Endureceu A Serviço Ela Endureceu O Coração E Ela Saiu Da Tua Presença Tem Gente Que Porque A Consciência Pesou Ela Se Distanciou Do Teu Reino E Ela Está Vivendo Dias De Amargura Se Tornou Uma Pessoa Amarga Rancorosa Se Tornou Uma Pessoa Infiel A Ti Achando Que Para Ela Não Tem Mais Salvação Achando Que Para Ela Não Tem Mais Jeito Achando Que Para Ela Não Tem Mais Perdão Mas O Que O Senhor Falou Para Aquela Mulher O Senhor Fala Justamente Para Este Que Está Afastado Que Está Distante Do Senhor O Senhor Diz Eu Não Te Condeno Jesus Ele Diz Para Você Eu Não Te Condeno Ele Está Dizendo Eu Só Quero Que Você Reconheça O Seu Pecado E Abandone Ele Eu Só Quero Que Você Reconheça Sua Falha O Seu Erro E Mude De Direção Mude De Pensamento E Jesus Diz Vai E Não Peques Mais Você Estava Duterando Não Fisicamente Com Ninguém Mas Você Tava Duterando Espiritualmente Você Tinha Trocado O Senhor Jesus Pelo Dinheiro Você Tava Traindo O Senhor Jesus Pela Mágoa Pelos Maus Olhos Pela Malícia Cuidando Da Vida Dos Outros Quando Você Não Estava Cuidando Nem Da Sua Conte Para Ele As Suas Falhas Conte Para O Senhor Jesus Os Seus Erros Abra O Seu Coração Fala Para Ele Meu Deus Me Limpa Me Lava Me Perdoa Me Purifica Fala Jesus Eu Quero Morrer Para mim Mesmo Eu Quero Morrer Para O Pecado Eu Quero Morrer Para Esse Mundo Eu Quero Morrer Para Tudo Aquilo Que Não Presta Meu Pai Porque Eu Quero Exalar O Teu Perfume Eu Quero Refletir A Tua Imagem Eu Quero Andar Com O Senhor Eu Quero Permanecer Com O Senhor Eu Quero Seguir Os Teus Preceitos Eu Quero Seguir A Tua Direção Eu Quero Seguir A Tua Orientação Vem Meu Senhor Jesus Como Uma Brisa Que Refrigera Nossa Alma Vem Meu Pai Com A Tua Misericórdia Vem Com Teu Perdão Meu Senhor Lava-nos De Nós Mesmos Purifica-nos De Nós Mesmos Nos Prepara Para Essa Ceia Nós Queremos Nos Assentar A Mesa Contigo Nós Queremos Ser Cheios Do Teu Espírito Meu Pai Receba O Perdão Do Senhor Jesus Seja Lavado Lavada Levante Nas Suas Mãos O Pão Que Representa A Carne Que Representa O Corpo Do Senhor Jesus Ah Meu Senhor Nós Queremos Ter Parte Contigo Nós Queremos Ter Aliança Com O Senhor Comprometimento Com A Tua Palavra Queremos Andar Na Luz Na Verdade Na Obediência Ninguém Precisa Nos Lembrar Que Temos Que Ser Fieis Nos Dízimos Nas Oferdas No Nosso Caráter Nas Nossas Atitudes Como Ministro Da Tua Palavra Eu Consagro E Abençoo Esse Elemento Meu Pai Meu Deus Que Seja O Teu Corpo A Tua Carne Nos Fortalecendo Nos Dando Vida Saúde Física E Espiritual Seja Este Elemento Consagrado Em E Você Que Crê Diga Assim Seja Como A Da Carne Do Senhor Jesus Em Memória De Mim Como A Desse Pão Em Memória De Mim Como A Desse Pão E Glorifica Meu Nome Em Memória De Mim Como A Desse Pão Em Memória De Mim Como A Desse Pão E Glorifica Meu Nome Levante O Cálice Que Seja O Teu Sangue Meu Deus A Nos Lavar De Toda Hipocrisia De Todo Pecado De Toda Transgressão Que Seja O Teu Sangue A Nos Purificar Que Privilégio Meu Pai É Participarmos Dessa Ceia Quem Diria Que Estaríamos Aqui Mas A Tua Misericórdia Nos Salvou A Tua Misericórdia Nos Resgatou Meu Pai Então Que Seja O Teu Sangue Nos Limpar É Te Adorar Com Salmos Contigo Por Toda Eternidade Meu Senhor Jesus Imagine Um Lugar Onde Tudo É Muito Lindo Imagine Nessa Cidade Imagine O Lugar Onde Não Há Veira Dorm Nem Ódio Nem Rancor Nem Ódio Nem Rancor É O Céu Pra Onde Eu Vou Imagine Você Imagine Você Voando Com Os Anjos Imagine Você Imagine Você Andando Pelas Ruas De ouro E de cristal De ouro E de cristal Como Nunca Viu Igual Fala Pra Ele Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo És Senhor Para Sempre Cantarei Imagine Você Num Corpo Transformado Num Corpo Transformado Imagine Você Imagine Você Falando Com Abraão Isaac e Jacó Estaremos Juntos Lá Imagine Você Recebendo Uma Coroa Coroa Imagine Você Cantando Num Coral Um Hino Sem Igual Um Hino Sem Igual Um Hino Triunfal Um Hino Triunfal Eu Queria Ir Pra Lá Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Sempre Cantarei Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Sempre Cantarei Eu Queria Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Sempre Cantarei Eu Eu Queria Ir Pra Lá Pode Adorar Pode Contemplar Receba O Espírito Santo Receba Salvação Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Pai Frente A Pai Desce Sobre Teus Filhos Desce Sobre A Igreja Desce Sobre Teus Senhor Para Sempre Cantarei Imagine Um Lugar Onde Tudo É Muito Lindo Imagine Um Lugar Onde Não Há Ver A Dor Nem Onde É Rancor É O Céu É O Céu Pra Onde Eu Vou Você Voando Com Os Anjos Imagine Você Andando Pelas Rubas De Ouro E De Cristal Como Nunca Viu Igual Eu Queria Ir Pra Lá Cante Eu Queria Ir Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Eu Cantarei Imagine Você Num Corpo Transformado Imagine Você Imagine Você Você Falando Com Abraão Isaac Jacó Estaremos Juntos Lá Imagine Você Recebendo Uma Coroa Imagine Você Cantando Num Coral O Hino Sem Igual O Hino Triunfal Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Sempre Cantarei Eu Queria Ir Pra Lá Se Eu Pudesse Estar Lá Não Queria Voltar Só Pra Ver O Meu Rei Frente A Frente Com Pai Só Cantando Assim Santo Santo É Senhor Para Sempre Cantarei Amém Amém Quem vai Estar Lá Nessa Cidade Não Tem Nada Mais Glorioso Por Mais Que Você Conquiste Tudo Tudo Aqui Embaixo Vai Ficar Tudo Que Você Conquistar E Vai Conquistar Vai Ficar Não Coloca O Coração Em Nada Aqui Embaixo Só Na Eternidade Amém Amém Amém